E a Fundação Oswaldo Cruz recebeu nesta quarta-feira dois bancos, um de células e outro de vírus, para a produção própria do IFA nacional da vacina Covid-19. O IFA é a matéria-prima usada para a produção dos imunizantes. Os bancos com o material vieram dos Estados Unidos e já foram levados para biomanguinhos, onde esse imunizante será produzido. Agora, de fato, com a chegada dos bancos de vírus e células, foi concretizada a transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, um marco para a produção da vacina no Brasil, já que será possível fabricar a vacina 100% nacional.